MÚSICA Vivi, seguindo esse livro, esse código de regras, imaginais, jurei Sempre nos momentos em que senti o mundo ao contrário Mas só acordei para a vida, quando percebi as palavras cruzadas Fez-se luz na minha mente, percebi que apinou As regras foram feitas para serem quebradas Por ti quebrei regras, por ti fiz de tudo o que dizia em não fazer Por ti quebrei regras, esqueci tudo o que tanto ama que estou a aprender Escolhi o caminho mais difícil, mesmo sabendo ser o caminho errado Arriscar, achando que ia caçar por ti, valia a pena ter arriscado Mas só acordei para a vida, quando percebi as palavras cruzadas Fez-se luz na minha mente, percebi que afinal As regras foram feitas para serem quebradas Por ti quebrei regras, por ti fiz de tudo o que dizia em não fazer Por ti quebrei regras, esqueci tudo o que tanto me custou a aprender Por ti quebrei regras, por ti fiz de tudo o que dizia em não fazer Por ti quebrei regras, esqueci tudo o que tanto, tanto, tanto me custou a aprender Por ti quebrei regras, por ti fiz de tudo o que dizia em não fazer Por ti quebrei regras, esqueci tudo o que tanto, tanto me custou a aprender Por ti quebrei regras, por ti fiz de tudo o que dizia em não fazer Por ti quebrei regras, esqueci tudo o que tanto me custou a aprender Por ti quebrei regras Por ti quebrei regras, esqueci tudo o que tanto me custou a aprender Por ti quebrei regras, por ti quebrei regras Por ti quebrei regras, esqueci tudo o que tanto me custou a aprender Por ti quebrei regras Por ti quebrei regras